Boa tarde pessoal, boa tarde, meu nome é Adhemar Gevaer, eu sou editor da revista UFO, acho que vocês conhecem ou já devem ter ouvido falar sobre ela, e eu sou um pesquisador de discos voadores, faço parte também de uma comunidade de estudiosos que está ligado à revista UFO e ao Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, e essa é a terceira vez que eu tenho a honra de ser convidado para falar no Campus Party, na primeira vez eu falei sobre a abertura ufológica do governo brasileiro, o governo brasileiro, para quem não sabe, sempre pesquisou discos voadores oficialmente, através dos seus meios militares, em especial claro, a Força Aérea Brasileira, e manteve esses programas secretos durante algum tempo, nós fizemos um movimento para pedir ao governo que liberasse os arquivos, esses arquivos foram liberados, esse foi o tema da primeira palestra que eu fiz aqui, mostrando o que o governo descobriu sobre discos voadores, principalmente nos anos 50, 60 e 70. daí no ano seguinte, no ano passado, eu fiz uma outra palestra sobre aqueles fenômenos nas plantações que são chamados de agroglifos, aquelas figuras que surgem e que não tem explicação, e algumas pessoas pensam que é fraude, e no entanto não é, são sinais legítimos que aparecem em plantações do mundo inteiro, sendo que na América do Sul somente ocorre no Brasil, e no Brasil só em Santa Catarina, e no único lugar de Santa Catarina, que é na cidade de Ipuaçu. Então eu falei sobre esses dois temas das vezes anteriores. E hoje, eu vou falar sobre ufos na Amazônia, que é também um tema muito palpitante, muito interessante e muito rico, como vocês vão ver. As ocorrências que nós temos na Amazônia, elas são dos mais diversos tipos. Dada a enormidade daquela região, e eu não estou falando da Amazônia, apenas no Amazonas, eu estou falando da Amazônia inteira, que é, começa no Maranhão e vai até o Peru. Embora as nossas pesquisas se concentrem numa área, na região de Belém e outra na região de Manaus. Eu tenho ido a esses lugares com uma certa frequência, entrevistar pessoas que tiveram experiências de avistamento de ufos naquela região, e não são poucas. Ok. Eu quero pedir desculpa a vocês se essa palestra está escrita em inglês, porque ela foi apresentada recentemente nos Estados Unidos, mas eu vou tratar de falar em português. Ok? Bem, em geral, dada a natureza das pessoas na Amazônia, e isso também acontece em outras regiões do Brasil, quando alguém vê um UFO, um disco voador, que em geral tem uma característica luminosa à noite, essa pessoa tem uma tendência a atribuir alguma coisa de folclore à observação. É muito comum você ir até regiões como Minas, Goiás, Mato Grosso, e ao invés de as pessoas falarem em discos voadores, naves extraterrestres, elas falam de mãe d'água, boi tatá, mula sem cabeça, virgem de branco, navio fantasma, e uma série de outras formas usadas para denominar, de acordo com o folclore e na crença de cada um, o fenômeno que essas pessoas veem. Essas pessoas, nessas regiões, são muito simples. As áreas são bastante extensas, vive-se em grande isolamento, e há uma dificuldade de difundir essa informação e de obter, nos lugares onde esses fenômenos acontecem, algum dado concreto do que ele seja. Então é muito comum que na Amazônia, que é o foco do nosso trabalho hoje, as pessoas se refiram a objetos voadores não identificados, ou aos discos voadores, como popularmente eles são chamados, com nomes folclóricos. Navio fantasma, por exemplo. Vamos ver alguns casos. Fenômenos luminosos, como esse aí, de um objeto que passa sinuosamente pelo céu, é muito visto por pescadores na região amazônica, por deixar um risco no céu, na verdade na nossa retina, que perdura por alguns segundos até desaparecer, esse fenômeno é conhecido como cobra grande, minhocão, e é, na verdade, um fenômeno luminoso provocado por um objeto voador, que nós hoje sabemos que não são artefatos fabricados no nosso planeta. E não só nós, ufólogos, sabemos disso, como o próprio governo brasileiro sabe disso, porque investigou esse fenômeno na Amazônia, e eu vou mostrar como e o que foi concluído. Mas, para isso, para que vocês entendam o que o governo descobriu lá, a gente vai fazer um passeio sobre ocorrências na Amazônia, para vocês terem uma ideia de como esses objetos e esses seres lá se manifestam. porque não são apenas os objetos clássicos, os observados, há também os seus circulantes, quando esses objetos pousam e os seres que estão dentro, no controle dessas aeronaves, dessas espaçonaves, saem e também estabelecem contato com as pessoas. Isso é uma coisa, na verdade, muito simples de se entender. Nesse exato momento em que nós estamos conversando aqui, agora, existe aí por volta de uma dúzia de maquininhas espalhadas entre Marte e a Lua, fazendo buraco no chão, tentando descobrir se há alguma forma de vida nesses planetas. Esses seres que nos visitam fazem a mesma coisa, mandam as suas máquinas para fora dos seus mundos em busca de outros mundos onde haja possibilidade de vida. A diferença entre nós e essas outras civilizações é puramente tecnológica. Esses seres, por estarem muito mais à nossa frente, têm condição de construir máquinas que viajam pelo universo ou pelo menos entre grupos de estrelas e que vêm até a Terra, como também vão a outros planetas. E nós, ainda hoje, com a nossa pouca tecnologia, embora pouca em termos. Nós temos uma considerável tecnologia. No entanto, a nossa tecnologia só nos permite fazer voos curtos. A gente consegue ir até a Lua com muita dificuldade. A gente consegue ir até Marte com muita dificuldade. A gente manda sondas para tirar fotografia de asteroides, de satélites, de Júpiter, de anéis, de Saturno. Enfim, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que essas outras civilizações estão fazendo. Nós estamos buscando o que há lá fora. E dentro de algum tempo, talvez algumas décadas, nós vamos fazer exatamente o que essas civilizações fazem hoje, que é mandar naves tripuladas a distâncias muito maiores para buscar formas de vida em planetas que já estejam documentados, que já estejam catalogados. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos apenas informação da existência de planetas além desses do Sistema Solar. E alguns deles comprovados. Mas nós não temos a menor ideia de como esses planetas são. Só podemos fazer uma vaga estimativa. Ou seja, tudo que nós conseguimos com a nossa ciência até agora foi saber o que há em alguns pontos do Universo e mais ou menos bem o que há no Sistema Solar. Sendo que a nossa capacidade de exploração do espaço se limita a esses corpos que eu havia dito e a essas maneiras como nós fazemos essa exploração. Ou seja, de maneira muito limitada. É por isso que muita gente pensa mas é tão impossível de seres extraterrestres mais avançados viverem que as distâncias interestralares são muito grandes. Eles não poderiam vir aqui e por causa disso que os discos voadores não existem. Pois é, se discos voadores não existissem então aí nós teríamos um grande dilema à frente porque aí nós teremos que concluir que não há outros seres fazendo o que nós estamos fazendo que tenham mais capacidade do que nós que vivam em civilizações mais avançadas o que poderia ser um paradoxo. É evidente que existem inúmeros níveis de civilizações de avanços nessas civilizações e há aquelas que são um pouco mais avançadas do que nós aquelas que são muito mais avançadas do que nós aquelas que são infinitamente mais avançadas do que nós talvez por terem surgido imensamente há mais tempo do que as anteriores e até mesmo do que a civilização terrestre. E do mesmo modo que existem as civilizações mais avançadas existem naturalmente as mais atrasadas. Vamos dizer que numa escala de 0 a 10 nós estamos no nível 5 de avanço tecnológico. Vai haver muitas no número 6 no número 7 no nível 8 10 e muitas no número no nível 4 3 2 enfim de todas as formas deve haver por aí civilizações que ainda comem carne crua porque não descobriu o fogo enquanto há outras que já lograram a proeza de viajar pelo espaço com segurança com tranquilidade com eficiência entram numa nave aqui e vão para um outro planeta como querem como nós fazemos entrando num carro aqui e para alguma cidade do interior do estado de São Paulo ou qualquer outro lugar. Pois esses seres estão vindo até aqui e ainda são objeto de certa incredulidade de certo ceticismo. A ciência ainda reluta em abordar essas ocorrências por mais documentadas que elas estejam e os fatos estão aí para qualquer um ver. A Força Aérea Brasileira por exemplo investigou e diz que os voadores aqui no estado de São Paulo nos anos 50, 60, 70 e 80 chegando a muitas conclusões e na Amazônia também. E lá voltando ao nosso tempo ao nosso tema a Força Aérea concluiu que nós estamos sendo visitados por uma espécie muito avançada de civilização que se deteve em alguns pontos de uma região próxima a Belém e de uma região próxima a Manaus. Esses casos no entanto já são conhecidos das comunidades ribeirinhas principalmente que é onde se concentra a maior parte da população há muito tempo. E lá dada as circunstâncias de superstição de religiosidade de ignorância das pessoas os fenômenos quando observados recebem nomes diversos e como eu falei sempre ligados a alguma coisa do folclore. É muito comum por exemplo pescadores dos inúmeros rios da Amazônia verem o que eles chamam de navios fantasmas é um outro nome folclórico é fantasma por quê? Porque é um objeto profusamente iluminado porém acima da água um típico disco voador um caso inclusive que já foi fotografado em inúmeras circunstâncias esses fenômenos podem ser vistos e podem ser conhecidos nas mais variadas regiões da Amazônia eu conheci casos desses tipos em vários pontos por onde eu estive é muito incomum andarmos por lá e conversarmos com a população e não ouvirmos esses relatos eu diria que a cada 10 pessoas com quem você conversa na Amazônia 9 se não as 10 vão te contar alguma história relativa a esses fenômenos as pessoas são simples elas não fantasiam há pessoas lá que não tem sequer um rádio que dirá uma televisão pessoas que vão para uma cidade que saem do seu vilarejo a beira de algum rio e que vão a sua cidade uma vez a cada dois três anos se é que algum dia foram eu conheci gente que nunca conheceu uma cidade grande e a gente morando a 200 ou 300 quilômetros de Manaus pelo Rio Negro coisa aí de umas 6 8 horas de barco essas pessoas como esses pescadores nos dão depoimentos muito límpidos diferentemente das pessoas que vivem nos meios urbanos que tem acesso a informação e que podem entre aspas contaminar a informação do avistamento com alguma ideia preconcebida ou com alguma coisa que essa pessoa viu em algum ponto da literatura da internet da televisão a poluição está por aí e a ufologia trata de fazer uma peneira um filtro dos casos para obter eles mais genuínos mais descontaminados pois na Amazônia a vantagem da pesquisa é que ela resulta sempre em casos descontaminados porque as pessoas são muito simples e te dão depoimentos muito vívidos e eu vou mostrar alguns depoimentos para vocês aqui alguns casos que eu ouvi lá as pessoas moram em condições também muito simples são muito religiosas as famílias são numerosas e é muito comum também que a família inteira tenha tido experiências desde da criancinha até a bisavó e trocar informações porque muitas vezes esses fenômenos estão permanentes em determinados lugares por gerações parece que em certa quantidade até certo ponto algumas dessas civilizações que já estão vindo à terra há muito tempo fazem uma monitoração do que nós realizamos aqui ficando residentes em vários lugares durante gerações é o equivalente a dizer que desde o século XIX passando por todo o século XX as pessoas que moraram em determinadas áreas relatam sempre o mesmo fenômeno por exemplo eu morei durante muito tempo em Mato Grosso do Sul e lá eu pesquisava casos no Pantanal há algumas regiões no Pantanal em que gerações inteiras há décadas vêm observando o mesmo fenômeno e sempre claro dando nomes folclóricos para eles as pessoas também são muito religiosas e curiosamente em atos religiosos como procissões como essa daí as pessoas têm observado fenômenos coletivamente dezenas e às vezes centenas de pessoas andando juntas numa procissão ou num enterro que lá leva a comunidade inteira para o cemitério para fazer o enterro do fulano que morreu todas as pessoas observam o fenômeno é muito curioso pessoas simples nativos inclusive os indígenas da Amazônia também tem uma riqueza enorme de histórias sobre discos voadores que claro eles também os tratam de uma maneira supersticiosa inclusive seres que visitaram algumas dessas tribos e tiveram contato com os índios como eu vou mostrar no final dessa apresentação um caso bastante conhecido já no Brasil e no exterior de uma tribo indígena das mais proeminentes do Brasil que teve um contato próximo muito próximo com um ser espacial Crianças também são testemunhas de avistamentos ufológicos e curiosamente elas não tem medo do fenômeno ao contrário de crianças que tem o mesmo tipo de experiência em cidades maiores em regiões mais urbanas há também na Amazônia em muitos lugares uma profusão de vestígios arqueológicos que dão conta que esse fenômeno já vem sendo observado há muito tempo desde há milênios nossos ancestrais que moraram em inúmeros lugares registravam esse fenômeno o fenômeno dos discos voadores nas mais diversas localidades do mundo você hoje vai a certas cavernas em alguns lugares como Saara como a Espanha como a Ilha da Páscoa como a América do Norte como certas regiões da América do Sul e até mesmo do Brasil e até mesmo aqui de São Paulo há exemplo de Peruíbe e você encontra nessas cavernas ou nesses paredões inscrições feitas há 30, 40, 60 mil anos que são chamadas de inscrições rupestres arte rupestre no Brasil um dos pontos mais conhecidos de acúmulo de arte rupestre é a Serra da Capivara mas também há muito na Chapada Diamantina na Chapada dos Veadeiros na Chapada dos Guimarães lugares que foram habitados há 30, 40, 50 mil anos e no entanto nessa arte rupestre em que os nossos antepassados deixavam registrados o seu dia a dia há desenhos de naves espaciais exatamente iguais aquelas que hoje uma testemunha aqui da vizinha Sorocaba por exemplo poderia nos desenhar se tivesse visto um fenômeno o típico prato fundo com um prato raso em cima com uma cúpula o típico disco voador esses desenhos também estão presentes em muitas regiões da Amazônia provando a ação desses seres naquela região e inclusive seres com características humanoides só que de grandes proporções e há ainda claro um fenômeno por ser esclarecido que eu não entendo por que que até hoje não se fez uma excursão ou uma expedição para se desvendar esse mistério que é a existência de pirâmides num determinado ponto ao norte do Pará pirâmides com bases quadradas exatamente iguais às pirâmides do Egito há uma que foi descoberto pelo professor Roldão que infelizmente depois desistiu de fazer uma busca mais concreta por esses achados arqueológicos pirâmides na Amazônia exatamente porque as pirâmides vocês sabem elas não estão só no Egito as pirâmides estão pelo mundo inteiro há pirâmides na Índia há pirâmides na China há pirâmides por toda América Central pela península de Yucatán pela América Central pela América do Sul pelo norte da América do Sul em alguns lugares do Chile do Sul do Chile inclusive pirâmides parece que era um símbolo comum aos nossos antepassados a produção desses artefatos e também na Amazônia elas estão presentes mas vamos a alguns casos de observação de discos voadores de interação direta com o fenômeno que eu registrei nessa parte do Brasil eu trouxe quatro casos para apresentar a vocês e vou descrevê-los como eu os ouvi das testemunhas o primeiro caso ocorreu com essa senhora a dona Luzia Nascimento de Moraes que mora numa casinha na vila de Acajatuba e é a vila de Acajatuba fica na baía de Acajatuba que é um um Paraná entre aspas do Rio Negro Paraná é como eles chamam um afluente naquela região às vezes eles chamam de furo também quando o afluente leva a água de um rio para um outro rio há um furo ou quando é apenas um afluente eles chamam de Paraná essa senhora é um exemplo de caso ufológico que vocês encontram com abundância lá ela estava na cozinha dessa casa uma casa de pau a pique com o marido e com o irmão do marido quando ela olhando pela janela da cozinha ela viu um objeto se aproximar e parar no ar olhou no chão e numa clareira que há na parte de trás da propriedade dessa senhora uma casinha bem humilde ela viu um ser que ela imaginou que fosse do exército porque esse ser estava vestido com uma espécie de farda ela havia visto fotos ela havia visto pessoas do exército que já passaram por ali fazendo algum tipo de missão e ela imaginou que aquele ser que ela viu fosse do exército porque tinha uma roupa inteiriça o ser veio caminhando 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 e não parou quando chegou na parede da casa e ela se estranhou quando ela viu que ele então passou a caminhar pela parede subir pela parede daí pulou num gesto de grande agilidade pra cima do telhado da casa quando aquele objeto que estava mais distante emitindo o som de uma máquina semelhante ao de uma máquina de costura foi se aproximando se aproximando se aproximando ficou bem próximo do telhado da casa e aquele ser que ela já tinha desistido de imaginar que fosse do exército ela já estava convencida de que não era era um ser que pra ela tinha poderes sobrenaturais esse camarada pulou pra cima do objeto entrou por uma porta do objeto e o objeto se afastou esse é um caso impressionante essa mulher me repetiu essa história em 1997 e depois novamente em 2010 quando eu estive lá e a reencontrei e nessa ocasião ela me contou novas histórias que ela viveu ao longo do período às vezes dos ufos apenas das naves e às vezes dos tripulantes porque essas naves tem que ter tripulantes às vezes elas são chamadas de ufonautas ou são chamadas de ocupantes e sabe o que é o maior barato desses seres? eles são exatamente iguais a qualquer um de nós aqui eles não tem várias pernas tentáculos eles não tem oito olhos eles tem um corpo exatamente igual ao do ser humano eles tem duas pernas dois praços um tronco uma cabeça um pescoço a cabeça tem dois olhos tem um nariz no meio tem uma boca embaixo do nariz tem duas orelhas uma de cada lado eles são exatamente iguais a nós e isso se repete ao longo da história da existência ou da manifestação de discos voadores em todo o mundo em 99,9% das vezes em que um ufo pousou e um tripulante saiu visto a distância ou tendo contato com uma testemunha um ser humano uma pessoa que ali estivesse esses seres foram descritos sempre em 99,99% dos casos ou seja a cada mil no máximo um caso diverge os outros 999 casos os seres tinham formato humano numa indicação claríssima de que a humanidade não está confinada no planeta terra ou não está confinada ao planeta terra mas está espalhada por muitos planetas vivendo por aí só que em alguns deles essas humanidades elas evoluíram mais rapidamente ou tiveram um início no seu processo de avanço tecnológico há mais tempo do que nós e estão portanto à nossa frente e tem hoje condições de fazer voos interplanetários e chegar até aqui e assustar a pobre velhinha dona Luzia lá na vila de Acajatuba a coisa de uns 80 km a oeste de Manaus esse é um caso muito interessante está aí a senhora com o macaquinho na mão o macaquinho que está aqui na mão não é aquele aquele é o marido tá o outro caso também bastante interessante que é um exemplo de uma ocorrência que se encontra muito lá ela aconteceu com o Nailson o Nailson quando eu o conheci e estive com ele pela primeira vez numa viagem em 2001 ou 2002 ele já tinha tudo aquilo ali de filho no ano passado que eu estive lá ele já tinha o dobro lá não tem televisão lá não passa trem lá não tem o que fazer vão fazer filho bom o Nailson é o seguinte ele é pescador ele mora no arquipélago da Navilhanas ele cansou de ver essas bolas de luz aparecer surgir em cima da canoa onde ele estava pescando ele se joga no rio e vai para lá vai para cá um dia ele encheu o saco e pegou a espingada dele e atirou nesse objeto uma vez duas vezes três vezes e ele era bom de pontaria ele conta com orgulho que ele caça a paca e paca as vezes são pequenas no meio da mata e acerta um tiro a 100 metros de distância isso é uma proeza o objeto que ele diz em que ele diz ter atirado era um objeto grande que ele estimou como tendo um diâmetro de 5 ou 6 metros e não estando a mais de 100 metros de distância entre umas árvores então ele tem certeza que ele acertou no UFO no objeto mas o objeto nem se mexeu isso também é muito comum pessoas atirarem em UFOs as pessoas muitas vezes agem por reflexo em certas regiões do país as pessoas anarmadas de repente estão lá no seu cavalo no seu campo no seu carro em algum lugar vem aquele objeto tem uma sensação de que aquilo é algo hostil desce chumbo manda chumbo e em alguns casos infelizmente houve um revide por parte desses seres e isso causou algumas tragédias por exemplo o vigia de um quartel em Alegrete no extremo sul do Rio Grande do Sul numa noite que ele estava de guarda ele viu um objeto vir sobre o quartel e ele não sabendo o que fazer não sabendo a quem pedir instruções ele abriu abriu fogo abriu fogo e a bala que ele desferiu voltou e se alojou próximo do joelho esquerdo dele e ele não tratou direito ele teve que amputar a perna é um caso raro há casos de perseguição de discos voadores por caças das forças armadas de vários países do mundo aqui inclusive no Brasil isso já aconteceu bem o Nailson para sua felicidade atirou e o objeto nem se mexeu ficou ali e depois foi embora e continuou voltando dias semanas meses depois sem nunca parar é também um tipo de caso que encontramos com muita regularidade naquela área do Brasil e há um outro que é o terceiro dessa sequência de quatro não me lembro se são quatro são três são quatro ou três é deste homem aqui eu selecionei algumas ocorrências que pudessem dar um panorama do que há de mais contundente na manifestação do fenômeno UFO nessa região do Brasil quando eu me refiro a fenômeno UFO eu estou inventando avistamentos pousos contatos para vocês terem uma ideia mais clara de como isso acontece a cada a cada sem avistamentos ocorre um pouso a cada dez pousos em média é visto um tripulante a cada três quatro observações de tripulantes nós temos o que chamamos de abdução quando a pessoa é levada para bordo do disco voador para vocês terem uma ideia os avistamentos então são bastante comuns tanto de dia quanto de noite já os pousos que é quando a ufologia fica mais quente porque aí a gente tem a evidência física para examinar que são as marcas deixadas pela nave esses são mais raros e evidentemente que a observação de tripulantes é ainda mais rara bem entre a grande quantidade de ocorrências que englobam o fenômeno UFO está um para o qual nós não temos ainda explicação mas que é muito interessante e que ocorreu a esse senhor do terceiro caso que eu estou apresentando o seu Odon que é da vila de São Tomé ali próximo de Acajatuba parece um homem muito forte né quando eu tirei essa fotografia uns anos atrás ele já estava beirando os seus 80 anos estava com 70 e alguma coisa é de fato um homem muito forte como são muitas das pessoas que lá vivem estão habituadas a um trabalho duro e a uma vida mais natural do que a que nós levamos aqui não tem estresse não tem nem carro onde ele mora não tem nada mal é mal usa um barco de vez em quando pois um fenômeno aconteceu a esse senhor numa certa ocasião muito interessante ele estava com a sua esposa doente e não sabia o que fazer ele era noite não havia médico não havia recurso e ele pensou que a saída mais viável era levar a mulher até a casa dos parentes dela isso aconteceu uns 20 anos antes dele ter me concedido essa entrevista ou seja quando ele ainda estava com seus 50 e poucos anos ou ainda quando esta região toda era ainda mais primitiva do que era quando eu estive lá e o entrevistei e do que é até hoje bem ele disse que não sabia o que fazer ele pegou a mulher botou a mulher num barco e foi remando através desse canal que é o canal da Cajatuba até chegar ao Rio Negro e daí ele tinha que atravessar o Rio Negro porque os parentes da mulher moravam do outro lado do rio gente ali o Rio Negro tem uma largura de uns 2 km e esse canal que eles chamam de Paraná até o Rio Negro tem outros 2 km eu andei isso aí tudo de barco com motor e motor forte pois ele foi num barco a remo à noite com a mulher doente e gemendo na canoa remando remando eles são habituados a remar inclusive à noite ou quando nós não conseguimos ver nada eles conhecem aquela região com uma palma da sua mão pois no meio do caminho da travessia uma bola de luz sempre uma bola de luz se aproximou da canoa e se sobrepôs a canoa de tal forma que iluminou tudo ao redor e os peixes começaram a saltar para fora da água como é comum quando você ilumina muito intensamente com um farol de milha por exemplo a um rio os peixes pulam para fora em busca da luz ele não sabia o que fazer só que ele remou mais rápido o medo tomou conta dele e da mulher gemendo ele não sabia o que fazer ele remou mais rápido quando ele chegou no outro lado do rio no outro lado do rio ele constatou que a esposa estava bem melhor e ela inclusive pôde sair da canoa com um pouco de ajuda dele mas praticamente sozinha ou seja ela se curou naquele final de percurso da travessia do rio negro enquanto aquela bola de luz persistentemente ficava sobre a cabeça dele esse é um caso espantoso e ele é apenas um exemplo de um tipo de caso que ocorre em muitos lugares histórias como essas a gente colhe em vários pontos de pessoas que estiveram por exemplo numa situação próxima de um UFO e que tinham algum problema e que se curaram talvez por algum tipo de energia emitido pelo objeto nós não sabemos nós não temos explicação mas os casos são impressionantes se tivéssemos tempo eu contaria mais alguns para vocês aqui há muitos esse é um outro caso também bem interessante e que como os anteriores ilustra um grupo de ocorrências muito semelhantes que se repetem regularmente na Amazônia dessa vez aconteceu com esse ex-caminhoneiro o Zé Rodrigues que faleceu no ano passado em decorrência de problemas que não tem nada a ver com o seu avistamento ele mora na ilha de Colares que fica no rio Amazonas no rio Amazonas de um lado e Rio Guajaramirim do outro lado o canal Guajaramirim passa por ali que foi palco da Operação Prato sobre a qual eu vou falar daqui a pouco ele acordou numa certa noite e espantado foi para fora porque ele ouvia um ruído e viu ele mora bem de frente para a água numa prainha chamada Humaitá da ilha de Colares e ele viu uma dança de luzes no céu era um objeto maior e objetos menores que saiam de dentro do maior faziam alguma movimentação por ali como que sondando alguma coisa e depois retornavam para o objeto para o objeto maior esse objeto maior recebe o nome de nave mãe e os objetos menores eles podem tanto ser naves tripuladas como naves automatas automáticas que são remotamente controladas ou autocontroladas e que na ufologia nós chamamos de sondas ou sondas ufológicas ele viu uma profusão desses objetos fazendo movimentações a 300 metros diante da casa dele esses são apenas alguns casos eu tenho nos meus arquivos centenas deles indo para essas regiões com uma certa regularidade e o meu esporte é esse eu gosto de fazer eu ouço todo tipo de história e sabe qual é o meu processo de pesquisa é super científico eu arranjo um barco e um cara para pilotar o barco e saio bem cedinho sempre estou à margem de um rio e saio bem cedinho e eu escolho bom hoje eu vou percorrer esse rio pela margem direita e percorro até as 6 da tarde por pelo menos 10, 12 horas aquele rio parando de casa em casa que eu encontrar pelo caminho e as vezes a gente fica uma hora uma hora e meia navegando sem encontrar casa nenhuma porque elas são muito rarefeitas são bem surgem as vezes a uma aqui a outra só a 2 km para frente e em cada casa que eu acho eu paro eu entro eu converso com os proprietários eu converso com os ribeirinhos e pergunto a eles diretamente sobre a observação de fenômenos naquelas regiões e invariavelmente mas olha a gente é sempre alguém tem uma história para contar claro eles raramente dão o nome de disco voador e se você pergunta algo assim você já viu um disco voador uma nave alienígena extraterrestre não senhor isso nós nunca vimos mas você nunca viu uma luz a noite que venha do céu que apareça faça algumas manobras para ir embora ah isso a gente vê sempre então é a maneira como você pergunta a forma como você trata essas pessoas elas tem uma riqueza de histórias para contar uma riqueza nessa região nessas duas regiões particulares que eu frequento mais a região da de anavilhanas no rio negro a 200 km a oeste de manaus e a região da ilha de colares a 150 km a leste de belém é onde se encontra a maior quantidade de ocorrências pelo menos entre aquelas que eu investiguei agora o que esses seres estão fazendo na amazônia não sabemos há alguma teoria já expressada por estudiosos de que eles estejam ali com algum propósito de preservação ou de conhecimento da enorme biodiversidade que existe naquela região mas tudo é especulação a gente não tem comprovação de que eles estejam ali para fazer exatamente isso nós não sabemos agora sabemos que as observações são documentadas inclusive pelo governo brasileiro até porque muitas destas ocorrências de discos voadores tanto de dia quanto de noite são registradas pelos radares do SINDACTA o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo o SINDACTA é uma rede de radares pelo Brasil inteiro que controla tudo o que se passa no nosso espaço aéreo com raras exceções em alguns spots onde o radar talvez não penetre ou onde haja alguma anomalia que o radar não tenha a precisão que tenha nos demais então quando aparece um objeto um objeto se manifesta passa sobre São Paulo ele é detectado não apenas por um mas por inúmeros radares a existência de radares agora do programa Civan Cipan na Amazônia permitiu um maior número de detectações ou melhor de detecções de objetos voadores não identificados naquela região do país em alguns casos os UFOs chegam a ser fotografados por pilotos de linhas aéreas viajando sobre a Amazônia e eu trouxe um caso que não é recente é de 1976 de um voo entre Manaus e Belém da antiga Varig atual Gol em que um objeto em formato de disco foi visto e fotografado pelo copiloto esses casos são muito comuns o que nos leva agora a apresentar a vocês uma outra categoria de ocorrências ufológicas em que houve a demonstração de hostilidade por parte desses seres muito bem especialmente na década de 70 e especialmente numa região a leste de Belém desde a divisa do Maranhão até a região a 100 km de Belém mas também em Belém nos anos 70 um fenômeno se manifestou eram bolas de luz às vezes com formato cilíndrico como se fosse uma lata de cerveja ou de refrigerante que apareciam e emitiam raios de luz na direção das pessoas esses raios atingiam as pessoas que caíam desfalecidas às vezes por minutos às vezes por horas às vezes por dias por causa disso esses raios como sugavam a energia da pessoa e havia a suposição de que esses raios também sugavam sangue das pessoas suposição essa que depois foi confirmada esse fenômeno passou a ser chamado pelos moradores de chupa chupa o chupa chupa ou apenas o chupa como eles chamam lá ou chupa chupa ou chupa ou também aparelho aparelho como eles falam vinha geralmente à noite ao entardecer até o amanhecer e nos anos principalmente de 74 75 76 foi extremamente ativo sendo que em 77 a situação chegou ao pânico em certas regiões da Amazônia os objetos vinham de cima geralmente só se via uma luz e daquela luz vinha o raio mas às vezes se via uma figura como essa quando mais de perto que era o que está por trás da luz em alguns momentos parece que a luz se desligava e era possível ver o que estava envolto o que estava dentro dela a luz envolvendo o objeto essas luzes queimavam as pessoas eles atingiam em dois terços dos casos mulheres em apenas um terço eles atingiam homens a luz era descrita como sendo uma mangueirinha quase que um raio laser dentro de uma mangueira quem pôde ver mais de perto viu que havia três tubinhos dentro dessa luz e a luz tinha capacidade de fazer curva vocês já ouviram que luz faz curva pois é essa luz aí fazia curva quando ela atingia as pessoas em geral as mulheres era da região do tórax para cima e produzia ferimentos que necrosavam a pele muito rapidamente não havia o que você pudesse fazer onde quer que você estivesse onde quer que você estivesse você poderia ser atacado as pessoas tinham medo esse era um camarada considerado um dos mais corajosos que era o o seu Newton Cardoso e o outro o Manuel Coronha os dois mais corajosos da ilha e no entanto eles foram atacados o Newton Cardoso eu estive com ele várias vezes e ele conta que até hoje ele não recuperou a energia que foi tirada dele por aquele raio de luz desde então ele nunca mais foi o mesmo ele conta a luz funcionava assim um objeto no alto emitia só que aqui a grossura da luz está desproporcional não havia lugar a salvo a luz penetrava as casas das pessoas que eram casas humildes os raios de luz apareciam por todos os lugares obrigando as pessoas a correrem e elas se encontravam muitas vezes nas praias da ilha de colares onde está a vilinha de colares e eles faziam fogueiras ali e ficavam todos juntos achando que fazendo fogueiras eles iam conseguir afastar aquelas luzes deles e de fato no começo dessa estratégia as luzes ficavam afastadas mas depois isso já não funcionava mais e as pessoas continuavam sendo atacadas a última solução foi se abrigar na igreja então todas as tardes quando chegava o final do dia o sol estava se pondo que quando as luzes vinham os moradores afugentavam ou tentavam afugentar o fenômeno e não conseguindo eles batiam panelas colheres em panelas ou panelas com panelas pra alertar os vizinhos e assim todo mundo avisado corria pra igreja onde o padre acolhia todo mundo e a igreja como sendo a única construção de alvenaria ela era mais blindada contra a ação desses desses misteriosos objetos agora imaginem isso estava acontecendo dentro do Brasil em 1977 principalmente quantos de vocês ouviram falar disso? nem naquela época nunca se falava a imprensa falou muito pouco porque imediatamente os militares tomaram conta da situação ou seja tomaram conta no sentido de impedir que as informações saíssem daquelas localidades mas não conseguiram impedir que as pessoas continuassem sendo atacadas até que numa certa numa certa ocasião em julho de 1977 a situação ficou tão insuportável para os moradores daquela região do Pará sede para vocês está fresquinho ainda a situação ficou tão insuportável as pessoas estavam sendo atacadas com uma frequência tão grande que quase todo mundo foi embora da ilha a ilha de Colares está lá gente vocês podem visitar e conhecê-la eu vi essa história dos próprios moradores basta ir a Belém tomar um ônibus para Colares vocês vão chegar em Anarindeua Anarindeua atravessa um ferro e vão andar mais um pouquinho coisa de três horas de viagem vocês estão na ilha de Colares ou seja isso acontecia numa área muito próxima de uma das capitais do Brasil e a situação ficou tão grave nos anos no ano de 1977 que dos 10 mil moradores da ilha 9 mil foram embora só ficaram mil até o prefeito foi embora de medo restaram algumas pessoas que eu vou apresentar a vocês já já nessa palestra nessa ocasião então alguns moradores foram falar com o governador do estado do Pará e pedir providências eles estavam passando fome eles não poderiam não podiam mais sair para caçar nem para pescar nem para plantar que era do que eles viviam então eles estavam passando fome a solução foi vamos falar com o governador foram lá pedir uma audiência e falaram com o governador e o governador tomou a seguinte providência chamou o comandante da base aérea de Belém é onde fica o primeiro comando aéreo regional o comandante se chamava era o brigadeiro que se chamava Protássio de Oliveira falou comandante tem que tomar providência aquelas luzes que estão aparecendo em colares vem do céu e céu é assunto da força aérea brasileira vocês tem que fazer alguma coisa e então a força aérea brasileira estabeleceu a operação Prato para investigar discos voadores na Amazônia a operação Prato teve início em setembro e foi até dezembro de 1977 e resultou em duas mil páginas de documentos produzidos relatando descrevendo as investigações e os avistamentos de discos voadores naquela área principalmente os ataques entrevistas com as testemunhas e as vítimas a operação Prato também resultou em nada menos do que 500 fotografias de discos voadores vocês vão ver algumas daqui a pouco e há 16 horas de filmes tudo isso feito pela força aérea brasileira oficialmente com verbo oficial numa missão oficial no meio da mata durante quatro meses uma pessoa foi muito importante na descoberta da natureza desses fenômenos que é a doutora Velay de Sessin ela era ainda tinha 24 25 anos recém saída da faculdade de medicina o primeiro emprego como médica dela foi ser a chefe da unidade sanitária do posto de saúde de colares que é aquela construção ali atrás e ela atendeu a mais de 400 vítimas de ataques do fenômeno e ela estima que foram mais de mil pessoas ela presenciou três óbitos de moradores em decorrência dos ataques e também descreveu que os ataques não eram só sobre seres humanos mas também atingiam animais cavalos vacas porcos e até cachorros ela própria estando um dia a caminho de casa ela saiu por volta das 6 horas do seu trabalho na unidade sanitária e ela morava num quartinho ali pra frente alguns quarteirões no meio do caminho um desses fenômenos se manifestou sobre ela e ela pôde ver nitidamente aquela aquele formato específico de uma lata essas são outras testemunhas do fenômeno que descreve os seus avistamentos todos eles e assim como esses investigadores estiveram em contato com essas luzes e documentaram as suas manifestações ao mesmo tempo em que a força aérea brasileira pesquisava os fatos naquela região essa é a balsa que leva e traz do continente até a ilha de Colares um percurso que não se leva mais que meia hora e essa balsa foi várias vezes alvo de ataques dos objetos e pra ali as pessoas não tinham pra onde fugir elas estavam em cima da balsa e os objetos vinham e as atacavam porém durante o tempo em que a força aérea esteve lá investigando o fenômeno com o Irangê Holanda o chupa chupa deu uma trégua os ataques passaram a ser bem menos constantes bem mais raros e curiosamente o Irangê Holanda e seus homens nunca foram atacados assim como a Avelide que esteve debaixo de um fenômeno pensou que ia ser atacada e não foi ela atribuiu ao fato dela ser loira ter cabelos claros porque ela disse que dentro da nave uma nave que aparecia sempre com uma espécie de um para-brisa havia dois seres e isso foi descrito por muitas pessoas daquela região e ela disse que aqueles dois seres também tinham cabelos loiros e ela acredita que por isso ela não foi atacada eu já acho que não é essa a explicação eu acho que aqueles seres naquelas naves sabiam muito bem qual era a função de um e de outra pessoa naquela região ela não foi atacada porque ela estava ali para alguma missão específica ela não era da população ela não era uma das tantas cobaias desses seres para ser atacada assim como os militares que lá chegaram inclusive quando os militares se estabeleceram na ilha eles montaram um acampamento inicialmente na praia de Humaitá que fica de frente para o rio Amazonas nas primeiras noites nada aconteceu mas a partir de algumas semanas os fenômenos começaram a surgir sobre o acampamento dos militares que tiravam fotos que filmavam tudo com o passar do tempo os UFOs cercavam praticamente cercavam praticamente os acampamentos dos militares mas não atacavam ninguém e eventualmente os militares trocavam o seu acampamento de um lugar para outro eles uma vez fizeram a troca da praia de Humaitá para a praia de Machadinho que fica uns 5 km é uma outra praia mais para o oeste e os objetos voadores que passaram a rondar o primeiro acampamento começaram a rondar o segundo acampamento o homem que descreveu todas essas coisas impressionantes era esse aí o Irangeolanda que na ocasião era capitão e que se aposentou da Força Aérea Brasileira como coronel coronel o Irangeolanda esse homem foi nada menos do que a pessoa encarregada pelo comandante da base aérea de Belém para organizar a Operação Prato inclusive o nome Operação Prato foi dado por ele ele foi comandante da Operação Prato ele que determinou tudo o que foi feito durante a Operação Prato ele que comandou a coleta de informações a partir das testemunhas e vítimas ele que comandou o registro fotográfico do fenômeno ele que comandou as filmagens que foram feitas ainda naquela época de película era filme de película não era filme digital nós estamos falando de 1977 nem vídeo havia era película super 16mm e super 8mm esse é o homem eu tentei conversar com ele durante várias ocasiões nos anos 80 nos anos 90 tentei localizar e eu ia encontrar ele em Belém tentava convencer a me dar um depoimento sobre a Operação Prato que eu já sabia que tinha acontecido e ele não abria porque ele ainda estava na ativa mas numa certa ocasião em 1997 em que eu dei uma entrevista ao programa Fantástico falando sobre isso ele já estava aposentado morando numa casa de praia em Cabo Frio e ele na manhã seguinte na segunda-feira seguinte me ligou falando de vai assistiu o seu programa ontem o programa Fantástico a sua entrevista gostei e quero te dizer que aprovo o que você está fazendo você tem mesmo que falar que isso aconteceu e eu vou te ajudar se você quiser hoje eu posso falar contigo nas ocasiões que você me procurou eu não podia que eu ainda tinha compromisso com a Força Aérea agora não tenho mais eu estou aposentado e se você quiser venha me procurar e eu vou te contar tudo que você quer ouvir eu fui ao Rio imediatamente para entrevistá-lo eu e o co-editor da revista UFO Marco Antônio Petit e nós passamos dois dias com esse homem que nos contou detalhes de como ele comandou uma operação oficial da Força Aérea brasileira para investigar discosivadores durante quatro meses na Amazônia oficialmente como eu lhes falei cerca de duas mil páginas de documentos foram produzidos de um total que se estima de mil casos registrados durante os dias em que os militares estiveram lá eles conversavam com as testemunhas do fenômeno com as vítimas dos ataques do chupa-chupa e durante a noite eles faziam vigílias para tentar filmar para tentar documentar o fenômeno aqui estão algumas páginas essas páginas mostram mapas detalhados inclusive onde se vê a rota que os discos voadores tomavam e como eles se movimentavam todo um trabalho feito com o rigor da metodologia científico militar de apuração de casos dentro da operação Prato havia pelo menos 30 homens da Força Aérea brasileira todos ou a boa parte deles treinados gente que conhecia de aeronáutica de astronomia de meteorologia de geologia de física pessoas que tinham capacidade de avaliar o fenômeno e logo de cara o fenômeno foi dado como de origem não terrestre aquilo que estava se manifestando lá não tinha origem na terra as naves e isso foi declarado nos documentos da operação Prato não tinham origem neste planeta aqui nós temos mais alguns mapas em que se pode ver o detalhismo do trabalho que em algumas ocasiões foi conduzido com a cooperação de militares americanos que vinham ao Brasil especificamente para isso eu pedi para fazerem desenhos coloridos dos objetos descritos nas páginas oficiais esse é o famoso disco voador um prato de sopa com outro invertido sobre o primeiro fazendo movimentos isso foi um avistamento em novembro de 77 às 19 horas da noite na ilha de Colares documentado pela Força Aérea Brasileira esse é um documento oficial depois me lembro de dar a vocês o endereço na internet onde vocês podem baixar 400 páginas desses documentos em formato PDF e verem por si mesmos a gravidade do assunto nesse outro documento da Força Aérea Brasileira que está muito mal reproduzido infelizmente nós temos a descrição de como era o fenômeno o fenômeno que se chamou chupa chupa era uma nave no formato de uma lata de cerveja como essa daí que tinha uma janela grande um parabrisas grande e dois seres as pessoas costumavam chamar esses dois seres de casal eles eram um casal e Avelayde os descreveu como sendo de cabelos loiros em outras ocasiões as pessoas chamam eles de japoneses porque eles tinham os olhos puxados quem viu bem de perto especialmente numa região a dois mil quilômetros dali de Belém lá no arquipélago de Anavilianas onde esse fenômeno também se manifestou embora sem os ataques as pessoas viam os objetos tão de perto jogando inclusive mangueiras para sugar algum tipo de líquido dali além da água que vinha naturalmente na mangueira as pessoas descreviam esses seres os tripulantes das naves como japoneses os objetos faziam movimentos erráticos poderiam viajar ou voar em qualquer direção vejam que nós estamos falando do mesmo tipo de objeto em formato de lata que tem deixa eu voltar que tem na sua parte de baixo essa saliência da onde saiam os raios que atingiam as pessoas raios eu repito que faziam curva como os raios lasers mas que fazem curva está aqui mais um desenho de um objeto com algum tipo de sistema de propulsão aquela é a documentação pela forçaria brasileira e aqui está o desenho reproduzido a partir da documentação aqui mais um caso típico de disco voador isso foi visto na praia de arariá em santarém já no sul do estado e o objeto que o holanda o holanda o coronel o holanda gostava de chamar de modelo esportivo porque esse objeto ao contrário dos outros que vinham normalmente pela copa das árvores vinham da água esse vinha por baixo ele vinha bem rente ao chão e se aproximava muito do acampamento o holanda me declarou que esse objeto chegava a poucos metros do acampamento e ficava parado e quando algum militar ia naquela direção o objeto se afastava ele tentou fotografar isso inúmeras vezes e cada vez que ele levava o negativo para revelar para ver se saia alguma foto nós não estamos falando dos anos 2000 aí de 90 e tanto 2000 e pouco para cá em que nós temos máquina que você põe o cartão no computador ou conecta ou até por bluetooth você faz você revela a fotografia naquela época era um rolo de filme quem aqui lembra disso? olha só um rolo de filme que você tinha que revelar numa solução e depois fazia o positivo a partir daquele negativo quando ele levava aquele rolo de filme para revelar ele ficava frustrado porque apesar de ter feito a fotografia com o maior capricho nada aparecia e foram semanas disso esse objeto o esportivo aparecendo e ele não conseguindo registrar até que ele recebeu de presente de militares americanos da CIA que compareciam ali regularmente gente nós estamos falando de uma época em que os americanos mandavam não que eles não mandem agora mas naquela época eles mandavam muito mais em toda a América do Sul e principalmente no Brasil se tivéssemos tempo falaríamos sobre isso mas todos os governos militares que foram colocados nesses países contaram com a ajuda norte-americana que tinha interesses diretos na América do Sul e aqui no Brasil eles tinham uma ingerência em todas as situações militares possíveis e quando esse fato começou a acontecer na Amazônia eles vinham ao Brasil regularmente e iam na Amazônia porque queriam saber diretamente do comandante da Operação Prato durante a Holanda o que se passava e muitas vezes eles participavam das atividades de pesquisa e vigília dos UFOs naquela ocasião pois bem vendo a dificuldade da Holanda em registrar esse fenômeno os militares deram a ele câmeras sofisticadas e filmes ultra sensíveis e a partir do uso desse equipamento que finalmente ele conseguiu registrar esses objetos menores que ele chamava de modelos esportivos que eles diziam ele dizia que tinha o tamanho de um carmanguia vocês sabem o que é um carmanguia? é um carrinho pequenininho que havia nos anos 60 70 em algum lugar do mundo ainda há um outro aqui já um objeto grande esse é do tipo em que se chama nave mãe e vocês vão ver uma foto dela daqui a pouquinho havia também objetos em forma de delta como o B2 que só foi produzido algumas décadas depois também registrado na documentação oficial da Força Aérea Brasileira vejam algumas fotos infelizmente amigos as fotos não são nítidas e nem são claras mas são as únicas que nós conseguimos por quê? eu falava no começo dessa palestra que a Força Aérea Brasileira aceitou um pedido dos ufólogos da revista UFO e da Comissão Brasileira de Ufólogos para abrir seus documentos secretos sobre discos voadores a Força Aérea a Força Aérea Brasileira pesquisou os ufos dos anos 50 60 e 70 durante os anos 50 no Rio em 1954 durante os anos 60 aqui em São Paulo aqui do lado no 4º Comando Aéreo Regional aqui em Campuci ali funcionava o sistema de investigação de objetos aéreos não identificados Sioane que em 1969 era o maior organismo oficial de pesquisas ufológicas do mundo hoje não há um organismo semelhante em vários lugares do mundo sim há mas aqui no Brasil não há na América do Sul existe uma entidade oficial de pesquisas ufológicas dentro da Força Aérea Uruguaia em Montevidéu cujo comandante é o coronel Ariel Santos que eu tive a oportunidade de entrevistar no Peru existe o departamento de investigação de fenômenos aéreos anômalos como são chamados os discos voadores lá o atual diretor é o o comandante José Júlio Vucetich Abanto que eu entrevistei há três meses na Argentina existe o centro de investigações de fenômenos aéreos anômalos também da Força Aérea Argentina no Chile há uma entidade semelhante chamado Centro de Estúdio de Fenômenos Aéreo Espaciales e assim no continente há cinco entidades oficiais de pesquisas ufológicas abertas você pode mandar informação e eles te respondem e as informações que eles coletam estão na internet no Brasil nós tivemos isso em 1969 e a central de operações era aqui do lado no quarto comando aéreo é dali que iam equipes de investigação desse fenômeno militares para várias regiões do Brasil eles iam para todo o interior do estado de São Paulo sul de Minas Rio de Janeiro Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Nordeste investigar o fenômeno bem nós sabemos disso há muito tempo só que os documentos produzidos tanto nos anos 50 quanto nos anos 60 aqui no Seu Ânia como os documentos dos anos 70 da Operação Prato às vezes vazavam e a gente tinha posse disso o restante ficava guardado nós então fizemos em 2004 um movimento para pedir ao governo que abrisse os seus documentos entre eles os documentos da Operação Prato fotos tudo e o governo cedeu e abriu das 2 mil páginas perto de 400 páginas do que aconteceu na Amazônia e das 500 fotografias 150 fotografias foram liberadas claro que o governo não liberou o principal o mais quente o mais contundente o mais sério o governo liberou aquilo que dava para liberar e infelizmente essas fotografias são de baixa qualidade as boas muitas delas eu vi dentro de uma unidade da Força Brasileira em Brasília as boas não foram liberadas não foram ainda nós continuamos com a nossa campanha pedindo para o governo liberar o resto por isso que as fotos são assim com baixa qualidade essa é a nave mãe que foi registrada naquele documento como aquele outro formato que eu mostrei agora há pouco a situação chegou a tal ponto que o Iranjê Holanda teve um contato direto com o tripulante de uma dessas naves e isso aconteceu no final de 1977 no final do mês de dezembro ele relatou isso e desenhou inclusive a descoberta que ele fez ele estava num barco no rio no rio Guajaramirim fazendo uma pesquisa quando uma nave de grandes proporções praticamente pousou do outro lado do rio era uma nave que ele descreveu como tendo 100 metros de comprimento ela estava na vertical era como se você visse um avião sem as asas só o cilindro na vertical esse objeto ficou estático parado ali durante algum tempo e o Holanda registrando tudo aquilo ali com filmes e câmeras de fotografia de repente abriu-se uma porta na parte superior do objeto e desceu uma criatura e essa criatura se aproximou dele não houve contato falado não houve gesticulação nem nada apenas a alguns metros de distância a criatura num uniforme inteiriço branco inclusive sob a cabeça e apenas com um visor e os militares ele e o seu ajudante de ordens o Flávio Costa dentro do barco se entreolharam e o ser novamente voltou para o objeto flutuando no ar e o objeto subiu lentamente e depois disparou isso foi declarado por esse homem na entrevista que nós tivemos todas essas informações que eu estou passando para vocês estão em detalhes no site da revista UFO que é ufo.com.br basta colocar na área de busca Operação Prato ou o Irange Holanda ou Holanda com dois L's que vocês vão encontrar dezenas de artigos que eu escrevi e que os meus colegas também da revista UFO que investigaram os UFOs na Amazônia também escreveram e tudo foi publicado todo esse conteúdo são centenas de páginas fotos e documentos estão gratuitamente disponibilizados no site da UFO assim como estão os documentos cerca de 400 400 páginas da Operação Prato bem para encerrar isso deixa eu contar uma história para encerrar esse trabalho deixa eu contar uma história de um fato que marca a tradição cultural rica por sinal dos índios de uma certa etnia amazônica nós estamos falando dos Caiapó os Caiapó ocupam uma vasta área do Alto Xingu e eles são divididos em várias sub-etnias sendo uma delas os índios Xicrim os Xicrim não são aculturados mas não são hostis já convivem com o homem branco até uma certa medida e eles até hoje conservam em suas tradições religiosamente a crença de que eles vieram de fora de que eles são de um outro lugar eles fazem cerimônias anualmente para celebrar essa crença que eles têm de terem vindo de fora da terra de ter ligação com fora da terra entre as suas principais lendas está a de Beppe Cororote Beppe Cororote é um indivíduo representado por esse índio fantasiado com essa roupa de palha lá em cima vocês veem ele inteiro segundo a lenda do Xicrim Beppe Cororote veio na sua canoa celeste sua canoa celeste é como os índios chamaram a nave do Beppe Cororote que pousou em uma certa região própria de um morro e esse cidadão que chamou-se Beppe Cororote recebeu o nome dos índios de Beppe Cororote ele passava os seus dias ali e volta e meia saia com a sua canoa celeste e voltava essa é a tradição dos índios os índios acontam dessa maneira e a certa distância os índios viam que Beppe Cororote parecia estar pelado porque ele tinha uma roupa muito colada no corpo um uniforme então volta e meia os índios resolviam tomar providências porque diziam que Beppe Cororote estava ofendendo as índias então iam os índios lá para ter um quebra-pau com o Beppe Cororote e voltavam todos quebrados o Beppe Cororote tinha uma superioridade física muito grande e batia nos índios e o pior e o mais temido instrumento que o Beppe Cororote tinha era essa clava que dava choque era chamada de cop essa é a história do Beppe Cororote volta e meia os índios iam lá e tomavam cacete do Beppe Cororote até que um dia se você não pode com eles junta-se a eles os índios resolveram fazer amizade com o Beppe Cororote e chamaram o Beppe Cororote para a sua tribo e nessa tribo Beppe Cororote conviveu com os índios durante anos inclusive casando com uma índia tudo isso aí é a história dos índios que eu estou narrando a vocês veja se eles poderiam criar isso do nada esse ser espacial Beppe Cororote casou-se com uma das índias teve filhos e um dia resolveu ir embora e levou a mulher e os filhos e até hoje os índios chikrim esperam que ele volte como eles receberam esse ensinamento de Beppe Cororote que eles não são daqui eles se fantasiam anualmente durante uma certa época para prestar uma homenagem e para aguardar a vinda do Beppe Cororote as crianças desde cedo já são fantasiadas e os índios também tudo isso é decidido em conjunto por eles que querem manter preservada e viva essa rica história do seu folclore jamais mudaram a versão da história que por sinal foi descoberta por um indigenista brasileiro o senhor Perete que já não está mais entre nós eles cultivam de tal maneira a história do Beppe Cororote que até mesmo reproduzem para os seus cerimoniais em que fazem as suas honras a mítica entidade eles cultuam a cop aquela clava aquela vara que Beppe Cororote usava e que dava choque e isso é o que eles têm de mais profundo em toda essa história que está na sua tradição no seu folclore eles dizem que o retorno desses seres comandados por Beppe Cororote em sua canoa voadora espacial está perto e que o céu é o lugar do povo que vive acima enquanto a terra é o céu do povo que mora embaixo como pode uma informação tão rica e uma história tão complexa partir de índios primitivos do meio da Amazônia que quando contaram essa história para o primeiro branco até então não tinham contato com nenhum outro quando o indigenista Peret lá chegou descobriu essa história e foi um dos primeiros se não é o primeiro homem branco a ter contato com esses índios e se admirou de ver que história rica era essa que esse homem esses homens e essas mulheres do Alto Chigú contavam se nós andarmos pelo mundo procurando etnias na África na Austrália na Ásia muitas delas muito isoladas inclusive na América Central nós vamos escutar histórias idênticas de seres que vieram do espaço e que conviveram com os índios que ali moravam na África para vocês terem uma ideia existe uma etnia os Dogons que já conheceram as estrelas sírios A e B décadas antes delas serem descobertas e essa coisa se repete com etnias em várias partes do mundo e não é diferente na Amazônia onde como nós vimos há uma grande quantidade de ocorrências ufológicas de enorme riqueza e que apenas durante uma época demonstrou uma certa utilidade para conosco que foi aquele período dos anos 75 76 77 quando a operação Prato foi encerrada em dezembro de 77 foram registrados apenas mais alguns casos de chupa chupa e depois o fenômeno parou hoje as luzes ainda se manifestam muitas vezes com aquelas mesmas formas porém não mais atacam as pessoas bem perguntei a várias pessoas que estiveram envolvidas nesse processo ao comandante Holanda a Avelay disse sim aos jornalistas do Pará que fizeram a cobertura do fenômeno em tempo real qual era a ideia que eles tinham por que que eles acham que aqueles seres estavam atacando seres humanos aquelas naves estavam atacando as nossas pessoas Avelay acha que eles estavam coletando sangue humano para produzir algum tipo de vacina para caso eles resolvessem vir com mais frequência no futuro uma vacina que os tornasse imune a doenças terrestres já a Holanda acreditava que ali naquela região havia alguma energia de algum tipo que esses essas naves estavam atrás esses seres estavam atrás e como os humanos atrapalhavam eles resolveram atacar os humanos enquanto uma parte dos UFOs estavam atacando os humanos outra parte estaria atrás dessas outras formas de energia essas são enfim teorias que tentam explicar mas nenhuma evidentemente é absolutamente certa nós infelizmente até hoje não sabemos por que razão durante aqueles anos em especial no segundo semestre de 1977 os UFOs atacavam lá mas nós sabemos hoje de maneira comprovada inequívoca indiscutível que a força aérea brasileira fez a sua pesquisa coletou grande parte de informações grande monta de informações e documentou o fenômeno das mais variadas formas o que é equivalente a dizer de maneira oficial o governo brasileiro tem a confirmação das visitações extraterrestres que ocorreram na Amazônia naquela época está certo bem amigos isso é o que eu tinha para vocês hoje espero que vocês tenham gostado e eu gostaria de dizer a vocês que agradeço mais uma vez a presença de todos agradeço o pessoal do campus parte pelo convite é o terceiro consecutivo eu fiquei bastante surpreso da primeira vez fui chamado porque esse é um ambiente acadêmico e a ciência o meio acadêmico ainda não reconhece os ufos pelo contrário exercita um ceticismo e uma arrogância muito grande diante de um fenômeno que está aí e que pode nos abrir portas muito fortes por uma nova era por uma nova realidade mas o campus parte se mostrou flexível sensível a essa nova forma de conhecimento e chamou os ufólogos para fazer palestras aqui há dois anos e viemos então o Petit e eu Marco Antônio Petit coitor da revista UF e eu fazer a nossa primeira palestra no ano passado eu fui novamente convidado e esse ano estou aqui mais uma vez e quero dizer que se for convidado no ano que vem trarei sempre como gosto de oferecer informações atuais importantes sobre esse fenômeno que é hoje sem dúvida nenhuma um dos grandes desafios para a humanidade porque a partir do momento que nós descobrimos que nós não estamos sozinhos no universo que existem inúmeras civilizações e que inclusive elas estão aqui e agora nos visitando tudo vai mudar nada vai ficar como era antes essa revelação vai abrir portas absolutamente inéditas incríveis e reveladoras transformadoras para toda a humanidade terrestre tá certo gente então muitíssimo obrigado valeu se alguém quiser fazer pergunta vem até aqui eu respondo aqui porque eu acho que nós temos um problema com o tempo aqui né se puder responder as perguntas ali claro hoje é uma pergunta